Deus que é Pai de amor e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E louvemos a Deus, glorifiquemos o seu nome com o canto do Glória. Glória, Glória Ao Pai, o Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, Glória Ao Pai, o Criador, ao Filho, Redentor e ao Espírito, Glória Ao Pai, o Criador do mundo, ao Filho, Redentor dos homens